Palestinos e ucranianos são destaques deste programa. Em comum, a luta contra um exército invasor e a resistência de um povo. Trabalhador, fique sabendo também que o governo brasileiro pode ficar sem arrecadar até um bilhão de reais por ano só com isenção de impostos dadas às igrejas. Fica aí e não vai embora. Um bilhão de reais a menos. Este será o rombo anual nos cofres públicos caso a nova lei de isenção de impostos para igrejas seja implementada. Na terça-feira, dia 27, uma comissão na Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda na Constituição que garante mais benefícios aos templos de culto. Já existe uma lei que alivia os impostos em relação ao patrimônio dos locais de adoração. Mas agora a coisa se aprofunda, incluindo também serviços prestados, por exemplo. Quem também pegou uma mata foram as empresas. Lula revogou a reoneração da folha de pagamento. Era para 17 setores da economia voltarem a contribuir com 20% para o INSS sobre a folha de pagamento, de forma gradual. Mas o governo voltou atrás. Mas e para o povo? Vai ter benefícios também? Se depender do governo e do Congresso, parece que não. Para o povo, tem o arcabouço fiscal que corta os gastos públicos, inclusive com saúde e educação. A CSP Conlutas é contra essa farra com dinheiro público e defende que o orçamento atenda, antes de mais nada, os interesses dos trabalhadores. No último sábado, dia 24, completaram-se dois anos da invasão russa à Ucrânia. Um crime cometido por Putin. Neste período, apesar de vivenciarem os horrores da guerra, a classe trabalhadora ucraniana também descobriu que é possível resistir. Não em nome do presidente Zelensky ou da OTAN. Os trabalhadores ucranianos que foram ao fronte defendem suas vidas, seus lares e direitos. Mesmo em desvantagem, eles impuseram ao exército invasor inúmeras derrotas. É só lembrar que o plano de Putin era marchar sobre Kiev em poucos meses. Neste período, a CSP Conlutas, através da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, organizou comboios de ajuda humanitária e outras iniciativas de solidariedade. Estamos com a resistência operária ucraniana. Fora Putin da Ucrânia. Não a OTAN. Nenhuma confiança em Zelensky. Estas imagens já rodaram o mundo. Um ato extremo de protesto. Um grito desesperado pelo cessar-fogo em Gaza. O soldado norte-americano Aaron Bushnell atiou fogo em si mesmo em frente à Embaixada de Israel em Washington. Em suas últimas palavras, ele deixa claro que não mais seria cúmplice de um genocídio. Ele gritou Palestina livre até não ter mais forças e falecer. A pressão contra Israel vem de todo mundo, que não suporta mais testemunhar o extermínio de palestinos. Já são mais de 30 mil mortos. 17 mil eram crianças. A fome se alastra com Israel impedindo a entrada de ajuda humanitária e bombardeando palestinos em filas para receber comida. No próximo sábado, dia 2, haverá mais um chamado global pelo cessar-fogo. Lula já acertou ao dizer que Israel comete um genocídio, mas é preciso acabar com toda a relação diplomática e comercial com esses assassinos de crianças. Palestina livre do Rio ao Mar. Em nosso site, confira ainda outras notícias. Em julgamento sobre uberização, STF define se decisão terá repercussão em todo o país. Campanha internacional exige a reintegração de metroviários demitidos. Mulheres se preparam para ir às ruas no 8 de março contra a violência e por direitos. Para estar sempre bem informado, acompanhe a CSP com lutas nas redes sociais. Todos os dias nós produzimos novos conteúdos para você, trabalhador e trabalhadora. Na próxima semana, a gente se encontra em mais uma edição desse videocast de Viva a Luta da Classe Trabalhadora. Viva a Luta da Classe Trabalhadora. Viva a Luta da Classe Trabalhadora.